Mas dentro da maçonaria existe algum estudo buscando entender o sobrenatural? Alguma coisa mais avançada? Não é a função da maçonaria. Você tem grupos que fazem isso. Eu tive a sorte de estar numa loja maçônica que o Rubens Sarraceni, o Comino, grandes umbandistas fizeram parte. Então tinha muito macumbeiro na minha loja. Tinha muito pai de santo. Então, por conta disso, eu tive a oportunidade de conhecer muito bem o trabalho de terreiro por perto. Mas, por exemplo, tem loja maçônica que odiava a Madras. Falava assim, esse bando de satanista. Então, mesmo dentro da maçonaria, existiam lojas que tinham preconceito. A gente que queria expulsar a gente de dentro da maçonaria. Falaram, ah, vocês estão lá falando com Exu. Desculpa. Toco. Toco. Toco.